Eu já vi todo tipo de erro de leitura em Nietzsche. Não é um autor fácil e não é para quem não tem formação filosófica. Peguei o erro daquele advogado, que é o Clóvis, e peguei erros do Pondê, e agora tem mais um erro do Pondê. Deixa eu recordar esses erros para que ninguém venha cometê-los mais. Vamos lá. Olha, antes, por favor, dá o like aí no vídeo, repassa o vídeo para os outros, e não se esqueça de se inscrever no canal. Tá bom? Deu like? Então vamos lá. O erro do Clóvis eu anunciei em um vídeo anterior. Depois eu vi direitinho o vídeo, vi o nome dele. Na época eu recebi o vídeo e só fiz a crítica. É o Clóvis mesmo. O Clóvis é um palestrante, ele é advogado, ele não é filósofo, então está perdoado. Ele fez um erro crasso, que é o erro de falar que o Nietzsche advoga um apego à realidade. E aí ele acredita que a realidade, o amor aos fatos que o Nietzsche fala, é a realidade ruim. Esta é a realidade. A realidade como ela é. Então o Nietzsche seria um apologeta do ruim, da desgraça, porque você tem que amar a realidade. Não, o amor aos fatos é o amor a todos os fatos, portanto, inclusive os bons fatos. E eu fiz essa correção em relação ao Clóvis. Bem, agora o erro do Pondê parece um pouco mais, até mais grave, porque o Pondê tem um diploma de filosofia. Não sei o quanto ele fez o curso de direito, né? Porque o sujeito também vai lá, o professor passa a mão na cabeça, às vezes, do aluno e não corrige direito e o cara acaba se formando. Que é o caso do Pondê, eu acho. Porque o erro é crasso também. Ele foi, ou então aconteceu um fenômeno estranho lá, né? Ele foi num podcast e os meninos lá, acho que deram alguma coisa para ele fumar, para ele beber, e ele desandou. E uma hora ele chega e diz assim, que para você, em alguns momentos você pode ser o super-homem. Há pessoas que têm condições psicológicas para tal. Sim, há pessoas que têm condições psicológicas para tal. E para isso, pode ser que, uma das condições psicológicas, para a pessoa ser o super-homem, para ser o além do homem, olha só. É ter uma mãe do caralho, ele fala, a expressão é essa, uma mãe do caralho, né? Ele enche a boca com caralho, né? E isso é um erro crasso, gente. Por quê? Porque o além do homem não é alguém. O além do homem não pode ser alcançado por alguém. O Nietzsche não trabalha neste registro de que alguém vá superar a condição de homem e alçar-se a condição de super-homem. Nem do ponto de vista de alguém ser o além do homem, nem do ponto de vista de alguém, em alguns momentos, encarnar a figura do super-homem. Em nenhum dos dois momentos. Mas ele acha que sim. Por quê? Porque ele não entendeu a metodologia. E por que ele não entendeu a metodologia? Por falta de cultura em filosofia e cultura sociológica, que ele não fez o curso de filosofia. Você pode ver que ele não sabe nada de Marx, ele tem buracos de formação que não permite ele entender, né? Ele lê um filósofo, ele não consegue entender, porque ele tem buracos na formação. E você tem que prestar atenção nisso. Então, deixa eu explicar para vocês o que é que está na jogada no Nietzsche. O Marx dizia, com uma certa razão, que a gente só entende uma sociedade quando a gente pega o polo mais desenvolvido dela para olhar o menos desenvolvido. Ele usava uma metáfora, né? A anatomia do homem é que explica a anatomia do macaco. E, se a gente faz esta aplicação à filosofia alemã, mas principalmente ao pensamento alemão do final do século, nós podemos dizer que é só com o pensamento do Dilton e do Weber que você vai conseguir entender o Nietzsche. O pensamento alemão de final de século só pode ser entendido quando você atravessa o século e vê o resultado dele. E o resultado do pensamento alemão no Weber, no Zimmel, no Dilton, principalmente no Weber, é a tipologia, a clareza com que Weber trabalha todos os textos usando de tipologia. O Weber nunca faz alguma coisa que não lidar com o chamado tipo ideal. O que é o tipo ideal? O tipo ideal é uma caricatura, porém, não pejorativa. Na caricatura, nós exageramos um traço. No tipo ideal, nós exageramos todos os traços. Isso é o tipo ideal. Então, um homem racional é um homem hiperracional. Com o hiperracional, a gente entende a racionalidade humana. E assim por diante. É a caricatura sem o exagero de uma característica, mas o exagero de todas as características. A ponto do Max Weber dizer A minha profissão é exagerar. Essa tipologia, ela está lá no Nietzsche, numa forma ainda rudimentar, porque o Nietzsche não fala, estou usando uma tipologia. E talvez nem deva falar. O Weber já fala. Talvez o Nietzsche nem precise falar, porque ele está, de certo modo, fazendo filosofia como literatura. Então, é óbvio que os exemplos dele têm que ser entendidos como tipos ou como personagens ficcionais. Por isso que o fraco do Nietzsche não é ninguém. É o judeu, a mulher, a mulher doente, o anarquista. Pode ser a vaca. Mas é claro que não é a vaca, nem a mulher doente, nem a feminista, nem o socialista. É claro que se trata o quê? De nomes de personagens que desempenham, às vezes, aquelas características que ele põe no fraco. Mas você não vai encontrar ninguém na condição de fraco. Muito menos de ressentido. Muito menos na condição de forte. E muito menos na condição de além do homem. Até porque, se alguma coisa é além do homem, não é para o homem alcançar. Este é o truque do Nietzsche. Nenhuma das funções ali deve ser buscadas como sendo uma utopia de um ser humano. Esta é a ideia. O Nietzsche não é um pensador utópico. Ele é contra as utopias. Portanto, o além do homem não é uma utopia do homem. É diferente do Marx, onde a sociedade sem Estado deve à tradição dos clássicos da utopia. Você tem um Platão com a República, você tem um Campanella, você tem um Santo Agostinho, você tem o próprio Thomas Moreau com a utopia. Você pode, então, ou Rousseau com o Emílio, você pode, então, dizer que o Marx pertence a essa tradição. O Nietzsche não pertence a essa tradição. O Nietzsche é um crítico do platonismo e de toda essa tradição, de modo que o além do homem não é para ser alcançado, ele não é uma perspectiva para ser alcançada. Ele é um elemento de luz para manter a ideia de que, enquanto nós formos homens, e sempre o seremos, seremos demasiadamente humanos. Então, portanto, não há que se procurar nenhuma encarnação. nenhuma possibilidade de vislumbre. O além do homem, ele é a impossibilidade do exagero. Você exagera para montar a tipologia, e depois você não pode exagerar mais. Qualquer exagero dilui o seu exagero, e aí você tem o além do homem. É por isso que o Nietzsche não escreve ensaio, nem obra filosófica, na hora que ele vai apontar para o além do homem. Ele escreve o quê? Ele escreve um evangelho. Ele escreve uma boa nova. Ele escreve o quê? O último dos homens e o penúltimo. O penúltimo é ele, Nietzsche. E o anunciador do além do homem é o Zaratustra. Mas o além do homem só tem anunciador. Não tem o além do homem. Dizer que o além do homem é isto ou aquilo é uma grande bobagem. Porque Nietzsche não pinta nenhuma utopia. Ele não dá nenhuma dica do além do homem. Ao contrário dos utópicos que ou dão dicas ou simplesmente escrevem toda uma detalhada utopia. O Marx dá dicas. Os utópicos anteriores dele descrevem detalhadamente a cidade ideal. Nietzsche não faz, em hipótese alguma, nenhuma das duas coisas. Ele é o verdadeiramente anti-utópico. Se houver qualquer utopia no Nietzsche, ele desmente toda a preleção anterior. Porque a preleção dele anterior é o amor fati. O amor aos fatos. Portanto, o amor à realidade e naquilo que ela tem de boa e ruim já completam toda a situação. Qualquer elemento utópico seria um elemento de fraqueza. porque estaria querendo dizer que a realidade não está boa. Eu quero alguma coisa superior. E Nietzsche não diz que quer. Ele simplesmente diz que alguém está anunciando. Mas ninguém acredita em Zaratustra quando ele anuncia. Nem Nietzsche diz que eu acredito. Eu apenas escrevo. Então, o Pondê erra tudo. Erra a compreensão inteira do Nietzsche. E vai num programa de podcast. Deve ter fumado alguma coisa ali. E se você tiver uma mãe do caralho, você vira o super-homem. Quer dizer, o cara está... Além dele falar um monte de bobagem, né? No programa, num podcast lá dos meninos, ele ainda sai com essa. De modo que não dá, né, gente? Não dá. Esse tipo de pessoa depõe contra a filosofia, passa por filósofo e depõe contra a filosofia. E o que é mais grave, e que eu venho insistindo aqui, alguns professores jovens que ainda não se desenvolveram, começam a achar que isso está correto e vão começar a procurar super-homem por aí. E o que é pior, vão começar a procurar mães que fabricam super-homem. E mães que sejam do caralho, como ele fala, né? Porque o Pondê não é muito de usar palavrão, mas ele é populista. Então, quando ele vai num programinha de jovens, ele se integra. Sabe? Ele se integra com os jovens. É, daquele jeito que você sabe que ele se integrava com os jovens do MBL. Tá? Não dá mais, gente. Não dá mais. Precisa cortar isso, porque isso está proliferando o erro em cima de erro. Sacaram? Dá o like, passa pra frente, fiquem atentos, porque esse rapaz tal de Pondê é um foco de bobagem. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti